As pessoas revoltadas estão sempre criando problemas. Por isso a morte virá para elas como um mensageiro cruel. É melhor encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um homem sem juízo, ocupado com as suas tolices. Quem paga o bem com o mal, não afastará o mal da sua casa. O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore. Há duas coisas que o Senhor Deus detesta. Que o inocente seja condenado e que o culpado seja declarado inocente. Não adianta nada o tolo gastar dinheiro para conseguir a sabedoria, porque ele não aprende nada mesmo. E aí E aí E aí Obrigado.